LITURGIA DA PALAVRA O SENHOR esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor! Este foi o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar, Quem és tu? João confessou e não negou. Confessou, eu não sou o Messias. Eles perguntaram, quem és então? És Elias? João respondeu, não sou. Eles perguntaram, és o profeta? Ele respondeu, não. Perguntaram então, quem és afinal? Temos de levar uma resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? João declarou, Eu sou a voz que grita no deserto, aplainai o caminho do Senhor, conforme disse o profeta Isaías. Ora, os que tinham sido enviados pertenciam aos fariseus e perguntaram, Por que então andas batizando, se não és o Messias, nem Elias, nem os profetas? João respondeu, Eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis e que vem depois de mim. Eu não mereço desamarrar a correia de suas sandálias. Isso aconteceu em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, no dia 2 de janeiro, aí a liturgia apresenta São João Batista. E qual que é a mensagem de hoje? Está no versículo, no meio do evangelho, João Batista diz, Eu sou a voz que grita no deserto, aplainai o caminho do Senhor. João Batista cita Isaías aí. Então, a mensagem de hoje é a seguinte, Nós cristãos devemos aplainar a nossa vida. O Frenha vai explicar, A nossa vida deve ser plana, Plana, Para que no horizonte possamos contemplar e ver o sol nascente, Que nasce para nós, que é o menino Jesus. Esse é o sentido. Ou seja, Preocupações devem ser aplainadas para a gente poder ver Jesus. Invejas, Os sete pecados capitais, As coisas que impedem de ver Jesus na nossa vida, Deve ser mais baixa que Jesus. As coisas supérfluas, Preocupações da vida, Dificuldades, Coisas vãs, Deve ser mais baixa, Para que a gente possa ver o esdonte, O sol nascente, O menino Jesus, Nascer para a nossa vida. Então a gente tem que aplainar as nossas dificuldades, Inclusive, Para que a gente possa ver no horizonte, Jesus nascer no nosso coração todos os dias. E que a palavra do Santo Evangelho, Perdoe os nossos pecados e nos alimente, No início deste ano 2024, Para todos nós. Agora o Frenha vai fazer a bênção, Que Deus abençoe todo o ano de vocês, Repleto de saúde e paz, Já consagrada a nossa mãe. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, Por intercessão de Santo Antônio de Santana Galvão, Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, Amém. E de paz, O Senhor vos acompanhe, Graças a Deus. Bom dia, Confie Galvão. Amém.